Gente, olha o flagrante, olha lá, ele comendo uma cobra, olha lá pessoal, vocês estão vendo? Gente, olha que legal gente, nossa, o que a natureza nos proporcionou agora nesse momento gente. Olambra, São Paulo, tá gente? Vocês estão vendo? Ele está comendo a cobra, simples assim. Perfeição da natureza. Tá vendo gente? Isso aqui é cadeia alimentar. Vocês estão vendo porque é importante conservar a natureza aí. Não conseguiu ainda matar. Nossa, que luta, hein? Vocês prestem atenção que ele pega na cabeça da cobra, olha lá. Para a cobra não picar ele. E aí E aí Obrigado.